Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Guita Maza, o canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga Estou juntamente aqui com a família Maza para te trazer algo bem legal onde você vai melhorar o seu catálogo de profissionalismo onde você vai decorar a sua casa gastando muito pouco e obrigado a Maza por ter acreditado no nosso canal para estar trazendo para vocês essa videoaula do efeito madeira liso isso é muito legal que vai ajudar principalmente vocês se capacitarem mais então se você quer ver outros efeitos decorativos, já deixa aqui na descrição do vídeo, nos ajuda somente se inscrevendo no canal, não paga nada se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que a gente vai trazer muita coisa top para você efeito madeira é apaixonante e eu vou te ensinar a fazer algo muito fácil não tem como você errar você vai comprar a tinta branca Ultra Maza essa aqui é rende mais você vai comprar esse produto aqui que é maravilhoso, tem gente que não conhece que é o gel envelhecedor o famoso gel de efeito decorativo muito usado para textura arriscada para grafiar, a gente vai fazer o efeito madeira certo? e você tem que entender o seguinte você vai fazer o efeito madeira nós optamos por um tom clarinho está maravilhoso não passamos nada, somente isso então não tem cheiro não vai trazer alergia para o seu filho não vai te incomodar é tudo a base d'água você vai fazer facinho, ok? se você quiser um brilho você pode comentar aqui que a gente pode colocar um brilho aqui para você muito fácil mas deixa eu te falar o que você precisa saber? Flávio, é para a parede? sim, você vai fazer a parede sua já está emmaçada pintada faz de conta que você quer renovar sua casa, sua loja então está de qualquer cor você tem que fazer esse fundo aqui esse fundo é para esse tipo de efeito madeira que a gente fez bem clarinho, tá bom? então o que você faz aqui, ó tinta branca rende mais da masa você vai pegar 500ml dessa tinta vai colocar para 500ml uma topinha do corante amarelo masa e uma tampinha do corante ócleo, ok? isso para 500ml se for 1 litro, 2 tampinhas de cada se for 2 litros, 4 tampinhas de cada então a fórmula não tem como você errar aplicou o fundo vocês vão ver aqui o fundo amarelinho vai estar aí no decorrer do vídeo você dá 2 a 3 de mão fez a cobertura espera 24 horas e agora sim a gente vai vir para o efeito madeira você observa que nós fizemos a tábua com friso inteligente Flávio, o que é friso inteligente? você usa a própria cor da parede para você fazer os frisos, está vendo? então aqui, tábua de 30 e aqui nós fizemos o friso fitado dá para ver que esses frisos aqui com esse destaque optamos pelo friso marrom para que você faça tudo isso para você ir de graça então vamos lá para o passo a passo espero que vocês gostem tamo junto vamos lá sempre que você pegar na parede você veja o tamanho e você faça aí as divisoras porque se uma parede tiver 2 metros você pode dividir ela em 8 ripons de 25 centímetros então isso também é legal porque não fica nenhum corte filma a parede com design totalmente perfeito ok? vamos fazer com 30 e agora a gente vai fazer aqui as tabazinhas de 15 15 centímetros então você vai ver aqui que seria que é a metade você vai marcar vamos fazer de vamos fazer de 18 18 centímetros ó 18 18 e a gente vai trabalhar diferente com esse friso aqui tá? vou fazer o friso aqui tá? mas tirando o friso você poderia fazer direto se eu quisesse fazer um friso inteligente igual esse aqui ó direto usando a própria parede eu não precisava fazer a pigmentação e como é que você faz a pigmentação? aqui ó você vai colocar um pouquinho do gel envelhecedor você vai colocar 10 gotas de marrom tá? você vai colocar 5 gotinhas do laranja certo? e você vai colocar 2 gotinhas do preto tá? pra fazer o que? um marronzinho mais escuro pra você só fazer o friso tá bom? vou preparar aqui rapidinho e vocês vão ver como é que vai ficar a cor ó espera secar se você quiser se você quiser dar 2 de mão pode dar 2 de mão não tem problema tá? fica sem o critério agora a gente vai preparar o gel de efeito deixa eu pegar outra vasilinha vamos lá? ó o gel de efeito o gel envelhecedor ele já vem pronto pra uso tá? não tem que misturar água nada disso tá? ó botei aqui um pouquinho mas qual é a receita? vou te ensinar 500 ml sempre trabalhe com 500 ml que você nunca vai errar você vai colocar 4 tampinhas de marrom 1 2 1 2 2 2 3 4 6 6 6 7 7 8 8 10 8 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 7 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 8 8 8 9 8 9 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15 15 16 16 15 15 15 16 16 17 17 18 19 22 16 18 19 22 23 23 24 24 passar o carimbo, tá? Se você quiser menos destaque do fundo branco, você passa uma demão, depois passa a segunda, depois de cinco minutos, tá? Então vou fazer aqui de novo. Lembra que eu te falei? Pode passar o rodo, tá? Se você quiser passar o pincel largo, também pode, não tem necessidade não. Pode ser o rodo assim, que vai ser muito mais rápido, tá? Não pode esperar secar muito não, tá, gente? Aqui o carimbo maior, aqui vocês tem a noção de destaque. Vamos fazer o último aqui. perfeito, né? Olha que trabalho lindo. Olha que trabalho desse. Isso aqui é muito perfeito. Olha isso, gente. É maravilhoso, não é? Vamos tirar o friso, olha como é que sai perfeito, observa aqui, não, estoura, bem legal. Está até o gringo cantando aí, mas não tem problema não. Vamos lá. Família frio do perfeito, vou aproximar aqui agora para que vocês vejam o detalhe desse efeito. Amigos, fácil ou não é? Ó, vamos tirar agora a saquinha aqui do meio, para que vocês tenham... Olha a perfeição disso, gente. Olha a perfeição disso, tá? Então fica aqui, ó, um efeito madeira, top, tábua de 18, né, com friso, e aqui, já com friso inteligente, você usar na própria parede com tábua de 30, tá? Espero que vocês gostem, canal de campeão, se inscreve aqui, ativa o sininho, porque vai vir muitas outras aulas para vocês, tá bom? Que Deus abençoe e muito obrigado por tudo. Tamo junto.